Tem uma empresa que tá de olho na roupa, cabelo, unhas e até no hálito dos funcionários. O Banco Inter enviou uma cartilha aos funcionários com recomendações de como se vestir durante o expediente. Entre as 14 normas, só pra vocês terem uma ideia, constam proibições como lingerie marcando ou aparecendo, roupas com bolinhas, barba mal feita e cabelo sem corte. A lista de condutas inclui manter unhas e sobrancelhas cuidadas, não aparecer pra trabalhar de cabelo sujo e também com mal hálito, certo? Já que o assunto tá ganhando destaque na lista de regras do Banco, nada melhor do que a gente colocar no nosso papo quem entende do assunto. A gente tá aqui com a Bruna Conde, que é cirurgiã dentista e que criou também um disco de denúncia pra entregar o amiguinho que tá com bafo, certo? Primeiro, é bom a gente deixar claro que halitose ou mal hálito sempre tem a ver, inclusive, com a falta de higiene. É isso mesmo, doutora? Me explica um pouco mais. Mal hálito é o cara sujo. Gente, eu adorei quando saiu essa matéria, vocês imaginam como é que eu fiquei, né? O que eu recebi de mensagem, então, primeiro agradeço o convite por estar aqui, pra poder ajudar tantas pessoas, porque a gente acha que é um assunto super tranquilo de conversar, é um super tabu hoje em dia. E 40% da nossa população tem mal hálito, vocês têm noção? É muita gente, né? Muita gente, então as pessoas acham que é algo, ah, não tem o que fazer, ou só escova o dente, não, você é uma pessoa porca, né? Vai escovar seu dente, melhor quem dera que fosse só isso. O mal hálito, ele é causado por diversos fatores, e não é só escovar o dente que vai resolver. Então, eu achei essa matéria maravilhosa, imagina quantos companheiros nós trabalhamos mesmo, que tem mal hálito, aí a pessoa pode não saber que tem. Então, isso que é uma das coisas mais importantes da gente entender. Geralmente, você acostuma com o odor. Eu digo igual um perfume, né? Igual o cheiro da nossa roupa, do nosso cabelo. Às vezes, a pessoa lá nem tem noção que ela tá fedendo. Então, se não for o coleguinha lá pra dar um aviso, né? Avisar. E a gente tem vergonha até de falar com o nosso companheiro. Você tem noção? Porque você tem pessoas comigo que falando, tem um coragem de falar com a minha esposa, com o meu marido. O doutor, quem normalmente fuma, fica com um cheiro. Mas um cheiro, assim. E assim, eu não tenho coisa pior do que você entrar num aplicativo, num carro de aplicativo. Porque, pô, o cara tá no carro, né? Se o cara fica fumando no carro ali, o carro dele vai virar... E imagina vir aquele cheiro do cigarro, junto com o odor de enxofre. Mas você tá falando do álice do cara ou do cigarro? Dos dois. O cara, ele exala isso e, obviamente, o microambiente dele ali, que é o carro, vai ficar completamente tomado. E os vapes estão ajudando com isso aí agora. Não é? Ele é pelo menos o cheiro. Evita, né? Mas é exatamente isso que você falou. Você pode misturar o odor do cigarro, o odor da bebida alcoólica, junto com o odor que você já teria. Você entendeu? Então, tem pessoas que já têm mau hálito. Ela fuma, vai piorar a situação. Então, por isso que a gente tem que até entender o estilo de vida da pessoa. Você gosta de beber? Você gosta de fumar? Não adianta eu chegar pra você e para de fumar. Poxa, é difícil. A gente sabe disso. Então, eu vou entender como você fuma. Qual a frequência? O que você vai fazer antes de fumar? O que você vai fazer depois de fumar? Mas tem muito mau hálito também que vem ali do estômago, né? Então, maravilhoso a gente abordar sobre isso. A maioria das pessoas acha que é isso. O problema é estômago. E somente 2% das causas vem do estômago. Então, a gente acha que a maioria vem de lá. E não. A maioria vem da boca. Só que aí, por isso, você tem que procurar um dentista. Existe, hoje em dia, uma especialidade em halitose. Pra você poder saber o que você tem. A gente tem um aparelho que checa o hálito pra você saber se você tem mau hálito ou não. Então, até legal que a gente consegue abordar qual grau que você tem de mau hálito. A gente consegue saber ao longo das suas visitas se tá melhorando, se tá piorando. E aí, o que acontece? Você pode ter a sua gengiva saudável, seus dentes saudáveis. Mas como é que tá a sua saliva? Você tem boca seca? A secura bucal causada ainda também por um cigarro, por um estilo de vida, por um estresse, uma ansiedade da piora, tem o hálito. Então, a gente faz teste de saliva pra saber como é que tá a sua salivação. Tem tratamento de estímulo de saliva. Ou seja, é 100% cuidar da saúde, né? Perfeito. E geral, não é só da boca. É uma saúde, tanto que hoje em dia eu tenho uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho, eu sou dentista, eu trabalho com médicos especializados que entendem do assunto pra gente poder estudar você por completo. Porque pode vir da boca, pode vir do estômago, pode ser um problema de vitaminas que você tem, pode ser envolvido com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, se você faz muito esporte, se você é mais sedentário, se você tem uma vida muito estressante. Então, a gente vai estudar completamente o seu caso. Hidratação também? Hidratação, perfeito. Então, uma boca muito seca, com certeza, é falta de água. Então, mas aí, adianta só beber água? Seria maravilhoso. Pessoal, bebe água. Bebe água que só vai ficar maravilhoso. Não vai ficar. Tem como a gente estimular a sua salivação. Mas será que você tem problema de saliva? Por isso, eu preciso avaliar pra poder te informar o melhor tratamento. Eu vi que você trouxe uma máquina. Tem uma máquina do lado do pavô. Bafómetro. Quem vai ter coragem? Quem vai ter coragem? É a máquina da verdade? Isso aí, o que que é? Então, como é que funciona? Antigamente, a gente não tinha nenhum tipo de aparelho específico pro hálito. Então, era o profissional mesmo, checando. A gente tem vários tipos de medições, perto, longe, pra gente poder saber qual o seu grau de mau hálito. Hoje em dia, a gente tem um aparelho, tem vários tipos, que medem o grau de composto suforado voláteis. O que que é isso? Que é o composto que altera o seu hálito, né? Que tem um gosto, um cheiro de enxofre. E ele vai dizer o grau que você tem. Então, a gente tem grau leve. O que que é grau leve? Uma caneta de distância. Então, você pega uma caneta, eu consigo sentir seu mau hálito muito pertinho. Moderado é mais ou menos a distância que eu tô de você aqui, do Felipe, mais perto, tá? Tá tranquilo, né? É, tá? Por enquanto, eu não tô sentindo nada, tá, pessoal? Aqui hoje. E depois, Severo, é mais ou menos onde ele tá, você, onde tá mais distante. Então, isso que é muito legal. Porque tem pessoas que já chegam no ambiente, aqui no estúdio. Você já sente de longe, entendeu? A pessoa, você fala, de onde vem isso? Meu, é impressionante que a pessoa chega e eu já sei tudo da vida dela. Essa é a sensação que eu tenho. Eu sei tudo da vida dela. Porque ela tá cheirando a cigarro. Ela tá cheirando a bebida. Ontem à noite, meu, ela... Encheu a cara, né? Então, isso que é muito legal. Então, a gente consegue saber. Por exemplo, você chegou lá no meu consultório, o grau moderado. Primeiro, vamos lá. Vamos chegar no leve. A gente chega no leve, né? Às vezes, o paciente já vai direto pro galo, pra sem mau hálito. Nosso objetivo é, lógico, finalizar seu caso, você sem mau hálito. Então, uma coisa legal é que você não precisa nem confiar na minha palavra. Você tá vendo no aparelho. O aparelho vai te mostrar um número ali. Aí você já sabe se tá tudo bem, se não tá. Então, é algo muito legal. Como que faz o aparelho? Então, como é que funciona? Isso aqui é um canudo descartável que a gente coloca pra cada pessoa. A gente adapta nesse canudo, que é ligado na máquina. E a pessoa vai ficar. A gente checa de boca aberta, boca fechada. Eu peço pra você parar de respirar um momento e depois você ir abrindo. Porque eu quero tentar checar de todas as formas. Tem pessoas... Alguém aqui tem coragem de fazer o teste? Eu faço. É uma boa. Então, a gente liga depois. A gente liga ele depois, tá? Pra poder mostrar. E aí o que acontece? E aí tem pessoas que respirando... Não, não. Porque não tá ligado ainda na máquina, tá? Ah, tá. A gente liga. Tem que estar na energia pra ligar. E aí o que acontece? Tem pessoas que respirando... O mau hálito, ele pode vir da boca, como da sua respiração também. Então, eu preciso saber se tá vindo da boca, da respiração ou até dos dois. E é o que eu acho super curioso falar pra vocês. Como eu sou especialista em odores mesmo. Eu sinto de longe. A pessoa, às vezes, chega pra fazer o teste, por exemplo, aqui o Felipe. Como eu chego muito perto dele, então, às vezes, eu consigo sentir CC, roupa dele que não tá lavada, o cabelo. Ele é cheiroso. Então, olha que maravilhoso. Não, com certeza eu não tô sentindo nada, tá? Mas, entendeu? Isso que é legal. Então, eu chego pro paciente e eu tenho essa abordagem bem, sabe? Humorada, vocês já estão sentindo? E tem que ser. Porque ele tosse. Se eu ficar assim, olá, tudo bem com você? Muito sério. A pessoa nem conversa comigo. Eu criei um cantinho lá que é um confessionário. Já é um pouco mais chato, né? Você não tem noção. A pessoa conta tudo da vida dela. Eu sei várias coisas. Mas você fica de máscara o dia inteiro, né? Não. Não. Antigamente, na pandemia, é por isso que, graças a Deus, eu tinha a máquina. Porque eu não podia atender sem máscara. Só procura ela quem tem halitose. Então, você imagina que ela não sobe. Vocês não têm noção. Mas olha que curioso, Felipe. Muitas pessoas não têm, sabia? Também, sabe por quê? Ela acha que tem porque alguém coçou o nariz conversando com ela. Porque alguém ofereceu um chiclete. Porque alguém fez assim, ó, quando tava conversando. Então, a pessoa fica assim. Ai, meu Deus. Será que eu tô com mau hálito? Ela fica com muita dúvida. E hoje em dia, existe um problema chamado halitofobia. São pessoas que nem têm mau hálito. Ela fica desesperada com qualquer coisa, entendeu? Não tem cheiro pior. Então, olha que curioso, né? Do que o cara que fuma pra cacete e vai lá e masca um chiclete de menta pra dar aquela... Então, exato. Aquela equilibrada. Por isso que não adianta. As pessoas falam, chupa o chicletinho. Faz um bochechinho que melhora. Gente, quando mistura o odor, vocês não têm noção. É horrível. E a pessoa acha o quê? Que tá maravilhoso, né? Tá, tô ali, um gostinho menta, maravilhoso. E tá exalando. Então, por isso que é legal. E aí, só voltando pra vocês entenderem. Então, como eu fico muito pertinho, eu consigo sentir cheiros. Várias pessoas vieram por causa do hálito. Era CC. Teve... Eu tô tendo vários casos ultimamente de pessoas com boné. Ó, uma dica super antenada pra vocês. O problema não é hálito, é um desodorante, gata. Eu já abordei, tá? Pedi, vamos no dermatologista. Tem doenças de CC, de suor, que você pode ter. Porque às vezes não é só o desodorante vencido, né? Às vezes é exatamente. A pessoa tem uma doença na pele que precisa ser tratada. Então, eu já abordei e falei sobre isso. Eu tenho... Pego muitos casos também, pessoas de boné. Que a pessoa usa aquele boné o dia inteiro. Abafa. Tira aquele boné. Gente, sabe... Não é porque eu sou dentista, não. É muita história boa. Eu podia escrever um livro pra vocês. Eu peguei o boné da pessoa e senti, assim... Eu enfiei no meu nariz, assim... Porque eu amo cheiros, tá? Não tem problema. Eu amo, né? A pessoa ama sangue, odores. Adoro. Tem que ser os loucos da vida, né? Senti o cheiro. Muito, muito, muito fedido o boné. Aí eu pedi pra cheirar. Vocês acham que ele sentiu o cheiro ou não? O que vocês acham? Não sentiu. Tô acostumado. Perfeito. Ele achou... Não, doutora. Como assim? Eu sou cheiroso. Tomei banho hoje. A gente viu esse boné novo. Ele não sentiu. Aí a dica que eu dei pra ele. Então você vai chegar em casa hoje. Você vai pegar um saco plástico, amarra seu boné e deixa lá. Um dia. Fechado. Nossa. Amanhã você pega seu boné e cheira. Gente, batata. Ele chegou pra mim e falou... Bruna, tô horrorizado. Fede muito. Eu falei... Então... E só fazendo um link com a matéria anterior aí, que eu adoro falar sobre sexo também. Imagina, sexo e mau alho, tudo a ver? Ele falou pra mim... Bruna... Tudo a ver mesmo. Vocês não têm noção, né? O que acontece, né? Vocês imaginam, né? E ele falou... Bruna, você não tem noção. Eu tava te deixando de transar com as pessoas. As pessoas estavam me afastando de menor do sexo. Às vezes eu tava de boné mesmo. Entendeu? Olha que legal. Então assim, eu ajudei... Por isso que eu gosto muito de tratar de halitose. Porque não pensa no cheiro. Cara, eu mudo a vida de uma pessoa. Você tem noção disso? O cara que vai fazer sexo de boné? Ué, uma rapidinha em algum lugar. Ué, uma rapidinha em algum lugar. Tá lá no boné, meu. Não. Uma rapidinha em algum lugar. Não, esse cara tem que se encerrar mesmo. É, eu não consigo nem comentar uma coisa. Cara... O Paulo, mas tem que saber como é que faz pra denunciar. Porque tem bastante gente pra denunciar. Que diz que denúncia é isso? Então, como é que funciona? Esse diz que denúncia é maravilhoso. A pessoa pode mandar pro meu e-mail, lá pro meu site, como ela quiser. Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de falar sobre isso. Então eu já recebi... Mas eu vou fazer uma lista, hein? Eu já recebi e-mail de pessoas falando, olha, minha funcionária vai aí, eu não tô aguentando, trabalho com ela. Eu recebo muitos e-mails lá. E é isso, você vai mandar o contato, você pode mandar o e-mail da pessoa, o telefone, o WhatsApp, enfim, o que você quiser, que a gente vai entrar em contato com essa pessoa. Só que, infelizmente, algumas pessoas nem acreditam, né? Acham que é brincadeira, acham que é deboche. Então, assim, a nossa parte a gente faz. Tanto que eu não chequei o seu hálito, né? Se você foi denunciado, como é que eu vou saber? Porque tem muita brincadeira também com essas coisas. Mas muitas outras a gente ajuda também. Eu recebo pessoas do Brasil todo lá no consultório, sabe, que vêm. Porque é uma área muito específica. Não é qualquer dentista que trata, não é qualquer médico. E que tem vontade também, entendeu? Vocês imaginam, foi o que o Felipe falou. Tem momentos que o meu consultório fica inteiro, o cheiro é muito forte. Então, exatamente, tem que ter vontade de fazer isso, fazer acontecer. E eu amo. Então, por isso que é uma coisa muito diferenciada. Como é que a máquina funciona? Tipo, tem o... Então, a gente pode ligar depois ela, tá? Eu vou ligar ele, a gente coloca... É que não tem tomada, agora que me falaram. Não tem problema, depois eu posso mostrar pra vocês em vídeo. A gente conecta aqui, só um minutinho que eu vou mostrar. A pessoa vai soprar e o... Isso, eu conecto aqui. Segurei pra ela, Lucas. Eu coloco o canudo. Na boca, na boca, bem. Na boca dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloco o canudo. A outra dica legal, quem usa o microfone, o cheiro, o odor que fica aqui, já senti vários, tá? Algumas vezes, tá? Ah, é isso aí. Vocês têm noção? Então, por isso que são muitos detalhes, né? Por isso que a pessoa vai ficando meio preocupada, né? Então, a gente adapta. Eu vou ligar o aparelho. E aí, eu vou fazer como eu falei pra vocês. Eu posso deixar de boca aberta. Então, por exemplo, eu vou ficar assim. Ou boca fechada. Peço pra parar de respirar. E depois vai abrindo. E aí, vai mostrando os números, tá? Ó, deixa eu só explicar pra quem tá nos ouvindo no rádio agora. Agora, a gente tá aqui tentando entender o funcionamento de um aparelhinho que a doutora trouxe aqui pra gente, pra entender o nível do teu hálito, certo? Perfeito, isso aí. Ela tá fazendo várias abordagens dentro da boca dela, pra gente tentar entender como é que funciona essa bagaça. Perfeito. Aí, você coloca a sua boca próximo de um canudo descartável, né? Cada um vai ter um canudo pra gente testar. E vai aparecer um número no visor, que ele mede aqui em PPB. O que que é isso? São os compostos furados volátil, que é o que faz o gás sair da sua boca, característico de enxofre. Se o número começa a dar 100, que o número, geralmente o aparelho, ele vai de 0 a 1.000. Chegou no 100, já começa o mau hálito. Então, a gente começa a saber os graus. Então, se você deu menos de 100, beleza. Você não tá com o mau hálito hoje. O aparelho checa a sua vida, seria maravilhoso, né? Eu falo, não, você não tem, morre tu nunca teve. Não, ele vai checar hoje, os dias agora. Então, talvez, não sei. Mas alguém dá 0 ou sempre tem algum... Não, sempre tem que ter algum gás na sua boca. Se é, se é, se é, se é, eu acho que tá morro. Tá morro, tu morreu. Não, geralmente tem que flutuar e é até legal. Por exemplo, você vê um dia deu 40. Outra vez deu 80. Você vai falar, aí, Bruna, tô piorando. Não, você tá vivendo. O que que você comeu hoje antes de vir me ver? Você bebeu água? Você tá com a boca mais seca? Você escovou o dente agora ou já faz mais de uma hora? Tá em jejum? Então, isso vai flutuando. E produtos como Listerine, por exemplo? Perfeito. Vamos falar sobre isso também, né? Existem produtos que as pessoas acham que resolvem o mau hálito, né? E tem produtos que pioram o mau hálito. Existem enxaguantes bucais que são péssimos pro hálito. Então, você vai... Mesma coisa que a gente falou. Vai sentir aquele gostinho maravilhoso, só que tá piorando. Porque tem produtos que descamam a boca. Então, uma dica ótima também pra vocês. Enxaguantes bucais tem que ser sempre sem álcool. O álcool, ele descama mais a mucosa e piora, tá? Não é indicado pra todas as pessoas. Então, a gente tem que... Aliás, se o caso precisa de enxaguante bucal, quantas vezes você vai fazer? Como você vai fazer? Porque também muitas pessoas pegam o enxaguante, colocam muita quantidade e piora a situação. Agora, doutora, pra gente caminhar pro nosso encerramento aqui... Beleza. Eu tô com mau hálito. O que que eu faço? Perfeito. Deu mau hálito, né? O que que a gente vai fazer? E aí? Vamos saber a causa. O que que é? Perfeito. A gente tem que saber qual a causa. Segura só pra mim, por favor. Pode tirar. Obrigada. Então, a gente tem que saber qual a causa do seu mau hálito, né? Geralmente, vem da boca 90%. Da onde vem esse problema? Dente, gengiva, principalmente língua suja. A maioria das pessoas escovam super bem o dente. A língua tem aquela saburra lingual, aquela massa branca, amarelada. Se você fuma, mais tendência a ficar marrom, preta, língua mais escura. Então, a gente faz um tratamento de saburra lingual pra você. A gente faz tratamento de laser, a gente raspa a sua língua. Fazemos um teste de saliva em você pra saber se você tem boca cega. Então, a gente estimula a sua salivação. Tem aparelhos que estimulam a sua salivação. Aí, beleza. Se vir daí, se não vier, o que eu faço? Peço exames de sangue, vejo se você tem algum problema de saúde. Pode visitar o otorrino, porque geralmente 8% vem nariz e garganta a causa também. E 2% vem de várias outras doenças. Pode ser diabetes, pode ser outras complicações renais, hepáticas. Então, a gente faz um tratamento em conjunto. Até porque eu não largo o paciente. Você vai agora pro médico, não vou mexer e ver, não. Vamos voltar até. Vamos checar seu hálito de novo? Será que tá tudo bem com você mesmo? Será que ele tá flutuando? E aí, você consegue ter uma vida super saudável. Turma, nós recebemos aqui a cirurgiã dentista Bruna Conde, que bateu um papo com a gente sobre um problema que muita gente tem, por muitas vezes não se atenta a isso. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda. Pra tudo. Pra tudo. Chegar de uma forma mais cheirosa é bem legal. Como que a gente te acha no Instagram? Arroba a doutora Bruna Conde. Eu sou a dentista antenada. Ah, bom. Doutora, obrigado, viu? Obrigada a vocês.